Por que por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens? Escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Significa dizer que eu devo me manter em estado de escravidão e não aproveitar a oportunidade de uma libertação? É claro que não. É claro que não. Então, ele vai dizer, olha, se você tem uma chance de ficar liberto, aproveita a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Qualquer que seja a chance, aproveite a oportunidade. Teve chance? Aproveite a oportunidade. Enquanto não teve essa oportunidade, ter conhecido a Jesus oportunizou a consciência da liberdade viva nela. Mas se existir uma chance, mulher, de sair debaixo dessa escravidão, pule fora. Deus tem te chamado a paz. Se tem uma chance, você que é escravo. E tem gente aqui me ouvindo escravo da religião, do pai, da mãe, do marido, dos irmãos, dos amigos, aquela loucura toda. É tão difícil fazer, como eu falei ontem, como o neto do missionário Davi Miranda, naquela hierarquia de obediências. Romper com aquilo, entendendo o evangelho da graça, é muito difícil. Mas é absolutamente possível. Eu estou aqui todo dia vendo gente se libertar para dar esse testemunho de que é possível. Se tiver uma oportunidade, pula fora de todo tipo de jugo de escravidão, de qualquer natureza, de qualquer tipo. Por quê? Porque por preço fostes comprados, preço do sangue de Jesus na cruz, não se faça escravo de ninguém. E aí eu queria concluir só falando daqueles que estão sob escravidão. Gente que está sob escravidão conjugal, gente que admite ficar sobre determinadas servidões, de natureza social, de natureza política, gente que admite a escravidão de modos e formas diversos, como a escravidão religiosa, que coloca você dentro de um gueto, e bota porteiros à porta e diz daqui, só tem entrada daqui para aqui, de cá, não tem saída. E tem gente que fica lá achando que isso é coisa de Deus. Eu garanto a vocês, em nome de Jesus, que não é. Paulo está dizendo comigo que não é. Jesus é quem diz antes de nós que não é. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. porque por preço do sangue de Jesus fomos comprados. E agora não nos tornemos, não nos façamos, não admitamos. A palavra usada é torneis. Significa dizer que você não nasceu assim, você nasceu livre, você foi circuncidado depois de nascido. Você nasceu livre, você foi feito escravo depois de nascido. Você nasceu livre, você foi marcado com as circuncisões depois de nascido. Mas Jesus te libertou antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado por mim, por você, antes da fundação do mundo. Porque por preço eterno fostes comprados, não vos torneis, não vos torneis filhos da escravidão, não vos sujeitais a nenhuma forma de escravidão, não vos torneis escravos de homens, não admitais que nenhum homem seja senhor na vida de vocês. Nenhum homem. O seu marido é seu cônjuge, cônjuge, carrega o mesmo jugo contigo, não é o teu dono, não é o teu senhor, não é o teu amo. Espero que você o ame, mas ele não é o seu amo. Espero que ele ame você, mas ele não é o seu amo. Qualquer um que diga que, por você ser pobre, deseducado, não ter tido as mesmas oportunidades dos outros, você nasceu assim, vai morrer assim, sempre, sempre escravo, não aceite isso, você tem, aproveite a oportunidade, estude, eduque-se, trabalhe. Se tiver um emprego melhor, mude. Se tiver uma oportunidade emancipadora, siga. Não se deixe escravizar por ninguém, nem que todos os profetas do mundo digam que é para você ficar escravo. Não fique. A ordem do evangelho é aproveite a oportunidade. Porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de ninguém. Se alguém chega para você e diz, não, você nasceu nessa religião, vai morrer nessa religião, praticando todos os atos nos quais você não crê mais, mas não importa. Eu vivi assim, você vai viver assim também. Está pensando o quê? Que vai mudar a nossa tradição? Você é um fiel depositário dessa tradição. Eu destinei você para ser um curador das nossas tradições. Não creia nisso. O evangelho se renova em cada nova geração. E o único evangelho que não pode ser descartado é o de Jesus. E o evangelho do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só esse evangelho é para ser renovado de geração em geração. Os outros evangelhos, o evangelho de inocência, o evangelho de policarpo, o evangelho de origens, o evangelho de Eusébio, o evangelho de todos os da patrística da igreja, o evangelho de Tomás de Aquino, o evangelho antes dele de Agostinho, o evangelho de Lutero, o evangelho de Calvino, todo outro. tem que ser olhado à luz do evangelho eterno, o evangelho de Cristo Jesus e o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui é que não se pode mexer. Não se pode ir além, não se pode ficar aquém. Agora, quantas outras coisas, você não é o curador delas. você só foi feito como Timóteo foi instituído, curador do evangelho de Cristo. Sobre ele, ser fiel, ser fiel, mantente ligado, não abras mão, não deixe que os dissimuladores enganem, mas tu só precisas disso. Eu estou falando agora contigo, não mais com Timóteo. Tu só precisas do Novo Testamento sendo renovado na tua mente, sendo reentendido nos seus aplicativos de geração em geração, para que tu vivas no Espírito da Palavra de Cristo. É disso. Se você for fiel depositário, só disso e tudo isso é tudo. Aleluia, se você for de mais nada, companheiro, é só disso. Esse é o vinho novo, o resto é vinho velho, esse é o pano novo, o resto é pano velho, esta é a veste nova, o resto é veste velha. Sai daí, cara, abraça a tua liberdade em Cristo Jesus, porque por preço tu foste comprado. Não te faças escravo de homem, de marido, de mulher opressores, de religião, de seita, de imposições de todas as naturezas, de mandamentos humanos, de escravidões de todas as naturezas. na cruz Jesus gritou o libelo da nossa liberdade, está pago, está consumado. Foi para a liberdade, portanto, que Cristo morreu por mim e eu não me farei escravo nem de homens, nem de poderes, de forças de hábitos que me controlem, que dominem a minha vida, nem de homens, nem de mulheres, nem de bispos, nem de papas, nem de ser humano algum que queira ser a palavra de Deus na minha vida, nem de profeta algum, nem de ninguém, como eu já repeti uma hora e dez minutos. Por quê? Por quê? Porque fostes comprado pelo sangue de Jesus. Não vos torneis escravos de homem algum, não aceite isso, você era uma menina livre, por que que você se tornou escravo? Você era um ser humano normal, agora você é escravo de loucuras religiosas, em nome de Jesus fique livre. Você era um cara livre, por que que você se tornou escravo daqueles a quem você obedece agora, escravos de ideologias? Ideologias, hoje em dia, são poderosas, tão poderosas quanto religião. E, aliás, se misturaram com a religião, a ideologia política e a ideologia religiosa. E você se tornou escravo. que tristeza, fica livre, fica livre, hoje é o dia, creio no que eu estou te falando, em nome de Jesus, que essa palavra tenha sido também a minha oração a ti, Senhor Jesus, ressuscitado de entre os mortos. É o que eu peço em teu nome. Amém e amém.